Ex-B-Boy Eu andava triste Na minha casa me tratavas como Kitty Quando me tocava Davais balazos na hora de dar dos drink Tocava minha fama Pra ficar em casa olhar pra você Eu dava minha grana Pra comprar felicidades pra você Só quero saber Não me olhavas porque Milena vou te ofender Não me chama de bebê Só quero saber Não me olhavas porque Milena vou te ofender Não me chama de bebê Pipporowé Pipporowé Ela me apanhou com a minha pipporow Pipporowé pipo Pipporowé Ela me apanhou com a minha pipporow E ela nem vai já Pra querer me colocar é pra ver Vai nos corrija Entre as duas vai ficar com quase tempo E aqui também no estra jantar Com a minha pittinha De viana Aqui vai me chupar até desmagar E vai a eco E aqui também no estra jantar Com a minha pittinha De viana Aqui vai me chupar até desmagar E vai a eco Milena, tenta se conformar Baby, esta navega em outros mar Milena, agora me deixa só Milena, não fala só Só quero saber Milena, vou te ofender Não me chama de bebê Só quero saber Milena, vou te ofender Não me chama de bebê Piparou, é, piparou Ela me apañou com a piparou Piparou, é, piparou Ela me apañou com a piparou E ela nem vai já É querer me colocar a pronte Faz nos colisar Entra e tu vai ficar com o alí E aqui também não está jantar Com a pretinha de Viena Aqui vai me chupar Desmaiar E vai aí E aqui também não está jantar Com a pretinha de Viena Aqui vai me chupar Desmaiar E aí Aqui vai me chupar Obrigado.